Desde que surge um povo forte, revestido de poder E não tem ninguém amante, quem a ele pertenceu É a cumprida e só que o conflito ao seu mar Pode tudo também dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode tudo também dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode tudo também dizer, sou um dos pais Você nasce o meu amigo, do poder do Flamentão Seu amor de Deus, que nos acalma em coração Este momento é perdido e só que o conflito ao seu mar Pode tudo também dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode tudo também dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode tudo também dizer, sou um dos pais Um dos pais, 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 um dos pais Só que o conflito ao seu mar Um dos pais Um dos pais Um dos pais A gente é um maravilhoso, a alma manda o teu piscar, Onde era que então você sou um piscar. Piscar, piscar, hoje nunca me desceu, piscar. Piscar, piscar, hoje nunca me desceu, piscar. Piscar, 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 piscar.